Estamos de volta e está aqui ao meu lado o artista plástico Ricardo Rocha dos Santos. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Maita. Obrigada pela sua participação aqui. O Ricardo vai compor o nosso cenário, porque eu já até falei que a gente está com uma parede ali em branco. Estava esperando a sua pintura. Eu que agradeço, Maita, a oportunidade cedida pela arte. E vamos mostrar um trabalho que eu faço com areia, unir areia com cola. É uma técnica nova isso, porque eu desconheço. Então, para mim, vai ser novidade mesmo. Essa técnica eu venho desenvolvendo, comecei em 2015, com um amigo meu, que ele estava promovendo o sarau. E ele perguntou para mim, Ricardo, eu quero que você faça alguma coisa diferente, envolvendo a arte. A arte. E há quanto tempo que você trabalha com isso, que você pinta? Então, eu comecei a pintar telas em 1995 e de lá para cá eu venho desenvolvendo essas várias artes. Você já fez bastante coisas, né? Sim. Você faz bastante exposições, Ricardo? Bastante exposições. Aqui na região, inclusive eu estive em Marília, fazendo um turnê, onde eu tive várias pessoas que tiveram interesse no meu trabalho. E pude expor mais para fora também. Eu vi algumas coisas, você pintando o noivo e a noiva, mãe e filho. Muito interessante isso, né? Bom, e hoje ele vai pintar eu. Então, vamos lá, como é que começa? Explica um pouquinho para a gente, porque a gente vai acompanhar aí um pouquinho. E vamos finalizar hoje aqui com essa tela pronta, né? Então, esse trabalho... Eu já vou me ver prontinho aqui, né? Esse trabalho, assim, é aproximadamente de 5 a 10 minutos, né? Certo. Ele já está meio riscado, né? Para a gente possa pegar também os traços principais, né? Do rosto, né? Certo. É onde eu vou passar a cola e depois, quando eu for finalizar, é surpresa, né? Ah, é? Aí aparece o desenho. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora você vai preencher tudo em preto, é isso? Isso. Toda essa parte? Todo esse espaço aqui que está em preto, eu vou passar uma cola. Respeitando os traços, para que depois a gente consiga captar o máximo de detalhes possíveis para que pareça o rosto, né? Tá. Bom, e aí, Ricardo? Quase terminando o trabalho. Eu já estou me vendo aqui, viu, gente? Vamos ter uma surpresa, né? Vai ter uma surpresa, né? Isso, uma surpresa. Bom, e corrigido, tá? O nome do Ricardo é Ricardo Rocha... Dos Anjos. Dos Anjos. É que eu tenho o Anjos no nome, então eu errei. Nós vamos para um breve intervalo no próximo bloco. O Ricardo vai concluir essa tela. Estamos de volta. E agora o Ricardo vai concluir com uma surpresa, é isso, né? Isso, uma surpresa. Agora que vai aparecer o trabalho. Então, vamos lá. Ricardo, parabéns. Ficou lindo. Realmente é uma surpresa, né? De ver. Eu até afastei a hora que você começou a jogar areia. Lindo, lindo. Bom, Maíra, eu agradeço a oportunidade. Agora eu vou levar o trabalho para casa e vou passar uma tinta branca para que as pedras fiquem melhor, porque elas podem escapar essa areia. E olha, vai combinar muito aqui com o nosso cenário, viu? Mais uma vez, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, ok? Eu que agradeço. Bom, agora a gente vai conversar com o Dr. Rodrigo, ortopedista, sobre dores nos pés.